O surgimento de uma grande mancha escura, uma tempestade, foi vista pela primeira vez. Adivinha em que planeta? Vamos saber mais? Vem! Essa foto composta mostra a imagem da tempestade em Netuno observada pelo Hubble Space Telescope à direita e da nave Voyager 2 à esquerda. A imagem do Hubble, feita em setembro e novembro de 2018, mostra uma nova tempestade escura um pouco acima do centro do planeta. Ela mede cerca de 13 mil quilômetros por 6.600 quilômetros em tamanho. As nuvens brancas que parecem moverem-se nas proximidades da tempestade são maiores em altitude do que o material escuro. Pela primeira vez, astrônomos puderam testemunhar o nascimento de uma das grandes tempestades chamada de Grandes Manchas Escuras, assim como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Os astrônomos estavam estudando as imagens do Hubble Space Telescope de um relativamente pequeno redemoinho que se formou em 2015, quando eles notaram nuvens brilhantes e brancas se formando em uma diferente localidade no gigante de gelo. Já em 2018, uma escura tempestade de tamanho comparável à Terra tinha aparecido naquela região, disseram os pesquisadores que anunciaram a descoberta em um estudo publicado hoje, 25 de março, no jornal Geophysical Research Letters. Mais informações no link na descrição do canal, assim como o PDF da publicação dos pesquisadores. A reportagem é de Mike Wall, no space.com, link na descrição. Muito obrigado aos que chegaram até aqui, espero que tenham gostado da notícia, da novidade e do vídeo. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, muito obrigado pela permanência até aqui, um abração, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho